Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sempre se quer de mim Só nós dois uma taça Desse a garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança, malandra, pôr tranca, não dá do lança Moça não se aganha E tá na minha cama e vai descer Mas postar foto não Sem esa garrafa de gin Mas tem que saber Mas postar foto não Mas postar foto não 気em ou mental Balançar malandra, pôr tranca, não dá do lança Mas posta foto não vai Misteriosa de provocar ela gosta Lula e porta que eu não vou Mas posta foto não vai Balança balada com a tranca da dorança Lula e porta que eu não vou Mas posta foto não vai Se quiser me ver Mas tem que saber Lula e porta que eu não vou 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 Lula e porta que eu não vou